3 de janeiro para além do ruído das palavras ouvir é uma arte aqui não se chega facilmente mas nela residem uma grande beleza e uma grande compreensão ouvimos com várias profundidades do nosso ser mas o nosso ouvir tem sempre lugar a partir de uma concepção prévia ou de um determinado ponto de vista não ouvimos simplesmente está sempre lá a intervenção do véu dos nossos próprios pensamentos conclusões e preconceitos para ouvirmos necessitamos de uma quietude interior de estarmos libertos da pressão da aquisição uma atenção descontraída este estado de atenção passiva é capaz de ouvir o que está para além da conclusão verbal as palavras confundem são apenas os meios exteriores de comunicação mas para se conversar intimamente para além do ruído das palavras deve haver no ouvir uma passividade alerta aqueles que amam podem ouvir mas é extremamente raro encontrar um bom ouvinte a maioria de nós anda atrás de resultados da concepção de objetivos estamos eternamente a superar e a conquistar e com tal não conseguimos ouvir nada é somente no ouvir que escutamos a melodia das palavras obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto tem um ótimo dia e até o próximo vídeo e aí e aí e aí